Já não tenho me importado com o X da questão Tudo se torna novo a cada batida do coração Sofrem mais na vida os que nunca aceitarão A vida como ela é e as coisas como elas são Velho, é sério Tudo é velho pro olho novo E tudo é novo pro olho velho Velho, é sério Tudo é velho pro olho novo E tudo é novo pro olho velho Já não tenho me importado com o X da questão Tudo se torna novo a cada batida do coração Sofrem mais na vida os que nunca aceitarão A vida como ela é e as coisas como elas são Velho, é sério Tudo é velho pro olho novo E tudo é novo pro olho velho Já não tenho me importado com o X da questão Tudo se torna novo a cada batida do coração Sofrem mais na vida os que nunca aceitarão A vida como ela é e as coisas como elas são Velho, é sério Tudo é velho pro olho novo E tudo é novo pro olho velho Velho, é sério Tudo é velho pro olho novo E tudo é novo pro olho velho